E aí amigos, beleza? Fábio Petrelli aí, eu quero falar pra vocês aí minha experiência com o Top Turbo Óleo usado pra aplicação, pra motorizar diesel, você usando o motor a ar, né? Eu fiz o vídeo recomendando o óleo faz dois anos, mas eu uso óleo há três anos, né? E tô aqui com o meu motorzinho, né? Minha configuração que eu amo, que é caburação simples Também é a melhor que tem, menos manutenção, tudo E eu quero falar pra vocês, o maior benefício desse óleo, na verdade Além, claro, de o motor não ter um desgaste excessivo dos anéis e bronzinas Por conta do superaquecimento do óleo comum a chegar a ponto de dar o desgaste prematuro desses motores É que ele não acumula borra de jeito algum Eu vou mostrar pra vocês aqui, hoje eu vou regular as válvulas dela E eu vou só mostrar pra vocês como que tá o cabeçote dela, onde toda Kombi cria borra Pra vocês verem como é que tá o cabeçote Ó quando você usa o óleo Tá vendo? O óleo top turbo Como o seu cabeçote ele fica na base, ó Claro, não repara a roelinha aqui que eu vou comprar a roelinha Acerta, tá? O balanceiro Mas olha o meu cabeçote estado que tá Tá vendo? Não dá sujeira no cabeçote O óleo top turbo Da Lubrax E claro, eu percebi que Eu tô conferindo aqui Não deu folga nas válvulas Parece que o óleo ele é tão bom Que ele não deixa Dá aquele desgaste, sabe? Prematuro das pontas dos parafusos de regulagem das válvulas Olha Tá aprovado o óleo aí top turbo, gente E aí Obrigado.